O indivíduo foi enquadrado, de novo, com o quê? Com drogas. Desta feita no Jardim Abu Safi. Os policiais deram bote nesse indivíduo e conseguiram perceber a presença dele e a hora que ele olhou, que ele viu a viatura, deu aquele desespero. A sacolinha que o cara tinha, ele guardou na cueca, encheu pra dentro. Sabe por quê? É, porque ele estava com um monte de drogas, né, irmão? Com drogas e com dinheirinho que ele já tinha feito, das três primeiras pedrinhas que ele vendeu, né? Caiu do bairro e foi encaminhado pra delegacia de polícia. 39 pedras de craque, 25 reais em dinheiro, e um homem de 29 anos preso no residencial Abu Safi. Soldado em colhe o tráfico de drogas ali, sendo combatido por policiais militares. Exatamente, foi uma ação de policiais da Rádio Patrulha, que durante o patrulhamento avistaram um indivíduo em atitude suspeita, resultando na abordagem. Esse homem foi submetido à revista pessoal e com ele foi encontrado algumas pedras de craque. Agora ele deu aquela circuitada ali pra ser abordado. Sim, quando viu a viatura policial, ele apresentou um nervosismo em excesso, por isso foi abordado e durante a busca, encontrado com ele diversas porções de entorpecentes. Nas suas vestes tinha um pouco de porção, mas também na residência que ele morava com a avó, o restante, né? Sim, em revista pessoal foi encontrado porções de craque e dinheiro trocado. Mas, durante buscas ali pelo local em que ele foi abordado, foi encontrado o restante da droga.